E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos aqui em mais um dia aqui dessa nossa saga, vamos dizer assim, aqui do furacão. E hoje é um dia assim que a gente tem que começar, não começar, mas realmente, ter muito cuidado. Porque hoje é a véspera do furacão, hoje é sábado e o furacão tá previsto pra acontecer amanhã pela noite. Só pra vocês terem noção, olha como é que tá o clima aqui já, bem cinza o céu. E aí teve muita gente que já saiu daqui de Orlando, o furacão tá lá em Miami nesse momento, ele tá muito forte. Vamos tá torcendo aí pra poder chegar aqui muito fraco ou não sei. Eu não sei mais o que esperar porque toda hora a notícia diz uma coisa, diz outra. Então nos resta aguardar o que é que eu fiz hoje. Eu já comecei a ajeitar minhas coisas porque, como vocês sabem, eu vou tá passando furacão lá com a Wagner e com a Diana. Então eu vou tá indo lá pra casa deles. Então eu tenho que terminar de ajeitar. Já comecei a ajeitar, tá uma bagunça aqui porque eu tava ajeitando tudo, mas já comecei a ajeitar aqui minha mala, minhas coisas que eu vou levar. Tem mais roupas aqui e essas roupas eu provavelmente vou deixar dentro do carro. Porque dentro do carro pelo menos vai ficar protegido. E aí eu vou saber, Deus o livre, mas caso aconteça alguma coisa com a casa, as coisas mais importantes eu vou tá deixando lá dentro do carro. E algumas coisas como documentos, por exemplo, passaporte, documentos que eu preciso aqui da escola. Tudo isso que me deixa legal aqui no país vai tá junto comigo, dentro da minha mala. Eu vou levar essa bolsinha provavelmente também. Então meio que agora eu tô fazendo isso. Falta também guardar meu computador, eu vou tá desligando todo ele, levando meu monitor e meu gabinete lá pro quarto do Neox, assim como eu fiz com os outros. E aí é terminar e quando eu tiver pronto eu ligo pro Wagner, o Wagner me pegar. Então vocês provavelmente vão tá assistindo, provavelmente não, vocês com certeza vão tá assistindo esse vídeo. Depois que o furacão já aconteceu, então vai ser um vídeo meu que completo e o último vídeo do furacão provavelmente. Mas eu vou tá tentando filmar tudo que eu conseguir, eu não prometo nada. Assim que acontecer o furacão eu não prometo mais nada, eu não sei como vai ser, se a gente vai ter energia, eu não sei mais de nada galera. Mas se você tá vendo esse vídeo é porque deu tudo certo, graças a Deus e vai dar, assim eu espero. Mas vamos terminar de ajeitar tudo e esperar o Wagner vir pegar a gente. Galera, hoje já é domingo, ontem eu tirei o dia pra descançar, meu Deus, olha só isso aqui. Eu não sei, mas só pra vocês terem noção como tá, ainda é de tarde. E olha só como já tá isso daqui. A gente acabou de receber um anúncio no celular do governo, dizendo pra gente procurar um abrigo muito rápido. Porque ia tá passando um tornado, ia durar mais ou menos até umas 7h15, ou seja, mais meia hora aí. Esse abrigo, quando eles falam, é se proteger dentro de casa ou algo do tipo. Se você tá um abrigo perto de você, como eu falei, que eles disponibilizam, você também pode ir pra lá. Mas ainda é de tarde, olha só a força que isso aqui já tá. Eu não sei o que a gente vai esperar agora de noite, porque ele tá previsto pra acontecer de madrugada, mais ou menos 1h da manhã. Então eu não sei como vai ser, é esperar e é torcer e orar pra que dê tudo certo. Mas eu não tô filmando também muito a casa de Wagner, porque tem muita gente aqui dentro. E eu não sei se eles vão ficar muito confortáveis, se eu ficar filmando, é algo legal. Mas a gente tá com a estrutura aí, tá cheio de comida e qualquer coisa a gente vai lá pra um lugar que a gente separou, só pra ficar todo mundo lá e se proteger. E é provavelmente isso que a gente vai fazer de madrugada. Eu vou tentar filmar lá dentro também pra vocês, a 1h eu vou ver. Se eles se sentirem confortáveis pra poder aparecer, eu mostro. Mas galera, tá muito forte já isso daqui e ainda nem começou o furacão de verdade aqui. Então vamos voltar pra dentro de casa, que é até um pouco perigoso ficar aqui fora. Ele tá chovendo muito, tão molhando todo. Vamos voltar pra dentro de casa e esperar pra ver o que vai acontecer. Galera, esse aqui vai ser o lugar que a gente vai ficar. É meio que uma salinha aqui, deixa eu fechar a porta pra vocês verem. Então, a gente vai tá bem protegido aqui, nem é muito grande. A gente começou a trazer as coisas já, já tem uns comidas ali, já tem água ali. E olha só quem tá aqui, a cliquezinha já tá protegida. Inclusive, a portinha da casa dela tá lá pro outro lado. Clique, clique, vem cá. Vem dar oi pro pessoal aqui. Clique, clique. A bichinha, ela tá desesperada. Eu não sei se ela sente, parece que tá, mas ela fica desesperada. A gente já tirou ela daqui hoje, já brincou só com ela. Mas olha só que legal. Olha só a casinha dela, tem isso aqui que ilumina. Olha, tô comendo o biscoitinho dela, galera. Vai ficar tudo bem, clique. E eu botei esse paninho aqui, porque ela tá morrendo de frio, pra ela se esquentar um pouco. E olha só que legal quando a gente apaga a luz. Olha só como fica legal isso aqui, a casinha dela. Olha ela aqui, galera. Olha que fofo, olha que coisinha linda. E aí, pronto, galera. A gente começou a trazer aqui, tem uns travesseiros aqui, tem uns lençóis. Falta muita gente pegar aqui. A gente começou exatamente agora a arrumar, então a gente vai trazer muita comida ainda. É aqui dentro que a gente planeja ficar quando tudo for acontecer. Então, eu vou ver se quando o pessoal estiver aqui dentro, eles vão querer aparecer. Eu não sei, eu filmo, se não, eu só filmo eu, se não, eu não sei. Mas vamos torcer pra dar tudo certo e provavelmente eu volto já na hora do furacão. Vamos ver. Galera, dá uma olhada ali, eu não sei se vocês vão ver muito bem. Mas ali do outro lado, ali na frente, ele tem um lago. E o lago, vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas ele tá quase transbordando de tanta água e de tanta chuva. Outra coisa, eu tô aqui no quarto que eu ficava antes de morar com os nigos. Então, vocês vão ver muito bem também. Mas porque tá muito escuro aqui, então é esse quarto aqui que eu ficava. Olha só, não é meu violão. Meu violão ficou lá em casa, é o violão da Gian, né? E tá sendo aqui nossa companhia por enquanto. E aquele aviso do tornado que eu avisei pra vocês, tem um grande problema. Ele avisou que ia passar por três lugares. E um desses três lugares é exatamente aqui onde eu moro. Então, eu não sei se ele vai vir mesmo, não sei. Eu sei que as árvores estão voando muito, muito forte. E as árvores estão ficando bem tortas. É torcer pra que nada grande aconteça e dê certo. Galera, agora são nove horas e ainda falta muito tempo por aconchegar. Mas eu quero mostrar pra vocês como já tá aqui nesse momento. Galera, vocês viram aí como é que tá a situação? A situação não tá boa. Daqui a pouco vai todo mundo vir aqui pra salinha. A gente tá esperando um pouco o tempo enquanto dá pra ficar lá fora. Provavelmente daqui a pouco também vai faltar energia. Eu não sei como vai ser. Os ventos são muito fortes. A gente tava colocando a mão na janela pra vir mais ou menos. E a pressão que tava vindo na janela fazia chegar a tremer a janela. Então tá tudo muito forte. Tem que ter muito cuidado nesse momento. A gente já começou a trazer mais coisas. Já trouxe aqui minha malinha. Trouxe aqui essa bolsa. Tem água aqui. E aos poucos a gente tá trazendo tudo. A gente tá juntando tudo pra trazer pra cá. Então vamos aguardar e ver o que é que vai acontecer. Bom pessoal, passando aqui só pra atualizar vocês mais ou menos. Agora já são mais de 3 horas da manhã. A gente tá sem energia nenhuma aqui em casa. E não vou mostrar o pessoal que tá ali. Mas o povo tá todo mundo descansando. Tá pra não ser chato. Tá todo mundo descansando aqui. Tentando dormir. A clique tá ali também. Por isso que eu tô assim com essa cara de acabar. Tô morrendo de sono. Tá muito forte lá fora. O vento, a chuva. As áudas estão balançando muito. Eu não sei até quanto tempo vai durar. Ele começou aqui mais ou menos 2 horas. A energia da casa começou a vacilar. E depois caiu de vez. Eu não sei de que horas vai voltar a energia. Eu vou avisando vocês. Eu passei aqui só pra dizer mais ou menos como é que tá a situação agora. Mas eu tô muito cansado. Vou tentar dar uma descansada agora. Dormir um pouco. Ou não. Porque a gente também tá muito preocupado aqui. Mas eu tô cego de tudo certo. Se Deus quiser. E aguardar isso passar. Bom, nós já estamos aqui no outro dia de noite já. Já passou furacão. E graças a Deus não teve nada muito forte aqui na área que eu moro. Em outros lugares teve algumas coisas mais fortes. Eu comentei com o pessoal lá no Instagram. Graças a Deus também eu fiquei com um pouco de sinal. A gente ficou sem energia lá no Wagner. Tá sem energia aqui na minha casa. Mas eu tava muito cansado. Então entre tá sem energia um canto e outro. Eu preferi vir aqui pra casa. Já que não tem mais risco do furacão. Vou dormir aqui na minha cama. Provavelmente a energia já vai voltar. Mãe de mãe. Se você tiver vendo esse vídeo. É porque já voltou. É torcer pra que sim. Pra que vocês possam estar assistindo esse vídeo. Mas galera. Eu espero não passar por algo do tipo de novo. Foi uma tensão que a gente ficou criando muito grande. No final graças a Deus foi muito vento. Muita força. Teve um galho que caiu. E amassou a parte de trás do carro do Wagner. Mas graças a Deus não machucou ninguém. O que importa no final de tudo isso. É nossas vidas. Que a gente tá bem. Eu tava lendo algumas histórias também aqui nos Estados Unidos. Não teve muito caso de morte. Infelizmente tiveram alguns. Infelizmente. Mas não foi algo de um número monstruoso. Algo muito grande. Mas tiveram muitas perdas de moradias. Miami tava impulsivo. Eu vou achar no final do vídeo alguns vídeos. Pra vocês verem como tava. Mas galera. Graças a Deus deu tudo certo com a gente. Obrigado por todas as mensagens. Vou mostrar pra vocês agora. O tamanho de uma árvore que tem aqui atrás de casa. Ficou gigante. A árvore simplesmente caiu. O vento levou. Ficou muito forte. Quando eu cheguei aqui em casa. Eu vi aquele negócio. Mas eu vou tentar estar usando aqui a luz do celular. Pra poder estar mostrando pra vocês. Galera. Não sei se vocês vão conseguir muito bem. Porque eu tô usando aqui a luz do celular. Pra mostrar pra vocês o flash do celular. Mas olha o tamanho desse galho aqui. Que tá no chão. Isso daqui tá na frente de casa. Olha o tamanho. Ele é gigante galera. Muito grande. Deixa eu tentar me afastar um pouco. Pra vocês verem aqui. Tô andando aqui. Só pra vocês terem noção. Olha só o tamanho desse galho. Tem até uma cadeira aqui do vizinho. Eu não sei. Olha só o tamanho disso aqui. Isso aqui foi uma das árvores que o vento levou. Eu tô muito cansado sabe. Eu dormi muito mal esses dois dias. Muito mal mesmo. Por causa da minha preocupação. Eu tô com muita dor de cabeça. Foi uma coisa diferente. Foi um conteúdo diferente pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que esteve torcendo. Todo mundo que esteve orando aí. Pra que nada acontecesse. Deve ter alguns lugares que foram devastados. Eu vou deixar no final do vídeo. Algumas imagens de alguns locais. Como Miami por exemplo. Água lá de uma forma absurda. É muito triste ver isso. Muito triste assistir isso sabe. Mas graças a Deus se olhar pelo nosso lado. Não aconteceu nenhuma tragédia com a gente. E agora mesmo a bateria tá acabando. Por isso que eu preciso encerrar aqui com vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo diferente. Eu espero que sinceramente eu não precise passar por isso de novo. Pra poder tá gravando tudo isso sabe. E qualquer forma é torcer agora. Se vocês estão assistindo esse vídeo. É porque eu acordei. E acordei com energia. Pra poder tá editando esse vídeo pra vocês. Porque agora eu tô sem energia. Sem nada. Eu vou pelo menos tentar colocar o computador. E deixar tudo pronto lá. Mas galera. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Quem se inscreveu. Espero que os próximos vídeos sejam vídeos mais alegres. Mas desculpa por ser um vídeo um pouco triste esse aqui tá. Mas obrigado de coração a todo mundo que assistiu. Se você gostou deixa o like. Não esquece de se inscrever também. E é isso. Agora fica com algumas imagens aí. Do que o furacão Irma fez aqui nos Estados Unidos. O que o furacão Irma fez aqui nos Estados Unidos. E é isso. O que o furacão Irma fez aqui nos Estados Unidos. E é isso. O que o furacão Irma fez aqui nos Estados Unidos. Amém.